Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do VHD Vando Baixo. Tudo certo com vocês aí? Bom, hoje nós estamos aqui na base aérea de Santos, que fica aqui no litoral de São Paulo. A gente tá num evento chamado BASF. BASF, não sei exatamente, agora eu tô na dúvida se é com P ou com F. Bom, enfim, é o evento de meia milha da Full Power. Quem conhece a Full Power é o canal do YouTube, já foi de revista e tudo mais. E o Edu, meu grande amigo aí, chamou, convidou a gente pra estar aqui hoje e poder fazer uns vídeos aí, poder, enfim, curtir a brincadeira toda aqui, mostrar todas essas carangas pra vocês. E hoje é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar todos os carros que tem aqui, as carangas. Mano, tem carro muito na maldade aqui. Eu gosto muito de carro preparado, acho que vocês também gostam. Muitos deles aqui são sonhos de consumo, quem sabe, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade de ter aí num futuro. E é isso. Antes da gente mostrar tudo isso aí, que eu vou dar um rolê, esse episódio talvez seja até grande demais. Mas, cara, desce aqui embaixo, dá um likezinho aí, se inscreve no nosso canal. Logo do outro lado aí já tem o se inscrever, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder todas essas paradas que eu vou fazer, né? Mostrar os carros aqui, os meus projetos, os carros dos meus amigos e até mesmo esses eventos que eu vou trazer vocês pra dar um rolê, ó. Ali do outro lado, pra vocês terem uma ideia, não sei se dá pra ver ali, ó. Tem uma Lamborghini Huracan, biturmo, que veio, não é de São Paulo, veio do, se não me engano, é do Nordeste esse carro. Tem mais de 1.100 cavalos, é absurdo. Daqui a pouco a gente vai lá pra dar uma olhada. Do outro lado ali também tem um TTRS, que o motor foi pra fora lá na Airos. Tem mil e pouco de roda, aquele outro Porsche cinza ali também, um míssil também, mil de roda aí, câmbio sequencial. Enfim, eu vou dar uma volta com vocês, vou mostrar todos esses carros aqui. E é isso. Vamos aí, vamos curtir. Essa merda, essa câmera, esse filho da... Quem vê, acha até que ele não viu em nada. Mas eu só gravo a Saveiro, eu não sou youtuber, eu só gravo a Saveiro. É sim, é sim. Por que você não quer admitir? É só o projeto da Saveiro, eu não tô gravando, eu tô gravando alguma coisa aqui nessa merda. Não tô! Nossa, seu madruga. Bom, se você não deu like ainda, pode dar agora, graças ao BIM. Fala pra dar o like gritando, por favor. Não dá like bosta nenhuma, no like, no subscribe, você vai tomar no... Muito bom. Ó, RS6, M4. Escaus aqui, todos estão aqui no stand da Reiko, na barraca da Reiko, né? Tem a Variant aqui do BIM, que ele vai transformar isso num Golf GTI, né? Um Golf GTI Variant. Já colocou os pneus, já colocou o para-choque, já colocou algumas coisinhas. Aqui, stand da Armada, Johnny Johnston. M235 aqui, com roda Apex. Esse carro tem, se eu não me engano, stage 2, por volta de 350, 370 cavalos na roda. Bem legal o carro também, ó. Pneuzinho ladrão aqui atrás, doi o R888. Aqui uma 1M, em breve a gente vai gravar com esse carro também. Tem um Instagram bem legal desse carro aqui, chama 1M99Problems. É bem da hora. Mano, esse carro é lindo, né? Não tem o que falar. Aqui a gente tem mais um GTIzinho também da Armada, stage 2 esse aqui. E esse aqui é o Míssel, né? Que a gente fez o outro Full Power que a gente estava aqui. O carro tem, beirando aí os 500 cavalos de roda. E, por incrível que pareça, não tem muita coisa. Esse carro tem turbina, intake, alimentação. É uma TTE 525. Aqui, ó, o retorno de óleo. Intake da Racing Line. Mangote pra ter um fluxo maior de ar. Enfim, se você for ver, não tem tanta modificação. Pensando que o carro tem 500 cavalos de roda, né? Talvez o barulho do vento atrapalhe um pouco. Desse lado aqui, a gente tem o stand aqui da Automotive, né? Onde eles estão todos os carros dele. Automotive é uma preparadora aqui de São Paulo. Tem vários carros, faz ele, inclusive... O meu SI Turbo, que eu tinha há muitos anos atrás, foi o pessoal da Automotive que fez. O carro era bem forte, tinha 400 cavalos de roda. Na época que não tinha tanto SI Turbo assim na Ruanda. Aqui, ó. Porschezinha com up de rotor de... Com up de turbina. Turbina Master Power. Desculpa, não é essa daqui. É essa daqui. Essa daqui tem up de turbina. Tem por volta de 800 cavalos de roda. Esse SI aqui, ó. É um panaco aqui. Youtuber também. E aí? Vi parreira. Ó. Esse SI aqui é bem legal. Esse SI é um K20 Turbo forjado. Tem tudo que dá. Turbina Precision, roletada. Grande. Esse carro aqui, a última passagem dele no dinamômetro da Automotive, deu 756 cavalos nas rodas. Muito, muito forte. Tá usando RPF1, né? Pneu Neova. O que eu acho que ele devia estar andando de R88, não de Neova. Banco concha. E o legal desse carro, não dá pra ver direito aqui, mas ele tem um câmbio sequencial ali. Ou seja, não é o câmbio manual normal. É o sequencial. Você só puxa a marcha e vai, enfim, entrando e o carro fica muito mais rápido assim. Ó, mais algumas Porsches aí com up de turbina e tal. Esse R8 aqui é um R8 biturbo. Feito também pela Automotive. O carro, se eu não me engano, ele tem um... Esse carro tem, ó, tá vendo que tem rodas HRE, forjada, o freio performance, né? Que é o de cerâmica, que eu tenho que parar. Esse carro aqui tem mais ou menos uns mil cavalos de roda e faz nos 100 a 200 em 3.2 no drag. Ó, beleza? Tá filmando aí, moço! Ainda bem que ele não chamou a atenção, né? Ainda bem que ele não chamou a atenção, né? Ainda bem que ele não chamou a atenção, né? Beleza? Aí vai entregar, tá bom. Ó, tá andando de R88R, pneuzão ladrão. E aí... O legal desse carro é que ele tem todas as partes de motor interna estoque. Ou seja, pistão, biela, tudo original, original como vem da fábrica. Só foi colocado um turbo de cada lado, todo o sistema, né? Alimentação, injeção e tudo mais. E o carro rende o que rende. Faz aí no 3... Faz os 100 a 200 em 3.2, né? O carro é muito bom, tração nas 4, ó lá. Dá pra você ver o pneuzão ladrão daqui. É muito bonito, velho. Isso aqui é um dos sonhos de consumo. Tem essa partezinha aqui também, com o amp de turbo também. Muito carro legal, velho. Muito carro legal. Olha aqui, outra coisa legal que tem aqui, ó. 1M, mais uma 1M, né? As 1M já são raras no mundo todo. No Brasil, mais ainda. Essa 1M aqui, ó. Você vê, ela já tem... Kit de freio da Stop Tech. Com disco e pinça maior. Esse carro aqui não tem muita coisa. Na verdade, o dono desse carro aqui tem uma Porsche também. Que é a Porsche que tá andando. Ele só veio passear com esse carro aqui. E aí tem mais uma infinidade de carro aqui, né? M3, M2 Competition. Enfim, muito carro legal. M135 com amp de turbo. Tem M5 aqui também, ó. M5, Mustang. Enfim, tem uma porrada de carro. É esse turbo lá. Do rato, inclusive. Uma coisa legal que a gente achou aqui, ó. Tem duas Audi S2 ali, ó. Tem só uma parada, a outra tá puxando. Os carros também são muito fortes. Tração nas 4. O carro arranca um absurdo e passa rápido lá no final, hein? Igualzinho, meu. Ê, caralho. Ó, aqui desse lado, vários carros do Demaria. A preparadora... Puta, esse vento vai dar uma fodida na gente. Esse vento vai dar uma zoada no áudio aí. Quando levantar a telinha pra... Aqui tem vários carros do Demaria. É uma preparadora aqui de São Paulo. Tem muito carro legal. Camaro, Corvette, enfim. Fora os caras que, enfim, compraram outros carros e... E acabaram ficando na oficina, né? Então tem R6, M135, enfim. Tem uma porrada de carro. Aqui, ó. CLS 63. Se essa for a biturbo, é muito rápido o carro. Porque essa daqui, se não me engano, tem tração traseira e é NAS 4. NAS 4 costuma ser muito rápido o carro. Golf GTI também. Aqui o pessoal da BTM. Também tem umas caranguinhas legais aí. Eles estão com uma C63. E esse S3 aqui, esse branco aqui, é um S3. Esse carro tá muito forte também. Não é à toa que a gente vai buscar um, né? Ó, aqui a gente tem um carro bem raro aqui, ó. Um Civic Coupé, né? Se eu não me engano, ele é de 2012 ou 2013 e em diante. Carro provavelmente feito no automotivo e tem o adesivo ali. É... Turbão, provavelmente, não sei. K24. Vamos ver se é turbo ou não. É turbo, olha o tamanho do intercooler aqui na frente. Facinho de descobrir se é turbo ou não. Esses motores K24 que vieram desse Coupé, eles geralmente precisam ser trocados algumas peças do carro pra poder fazer turbo e ficar legal igual o K20 é. O K20 já vem pronto. Você só pendura ali, basicamente pendura, né? A turbina. Esse aí não. Tem que trazer, se eu não me engano, o coletor, a injeção do... Enfim, a injeção do gringo, porque a daqui não funciona. Enfim, tem algumas coisas que precisam fazer pro carro de fato andar turbo, né? Mas fica bem legal e o legal é que não tem muitos, né? São pouquíssimos carros desse aí. Ó, aqui dentro. Coisas aqui. Comida e tal. Uns carros de exposição aí também. Galera andando de bike, patinete aqui no Paulo da Pô. Antigãozinha blindada. Hoje, essa é a minha vida. Tem todos... Ó, que legal, velho. Aniversário da criatividade. Várias paradas de detailer, ó. Que legal, velho. Muito legal. Muito bom. Dá um like aí. Panaca. Quem já viu o projeto da Saveiro do Binho? Se você não viu ainda, vai lá ver. É um a Saveiro com motor de GTI. Muito bom. Tira, eu não tenho isso daí. Tem sim. Tem sim. Tem, né? Tem. E o Zóio da Dunlop e Brooklyn? Quem lembra? E os velhos? Os velhos. Nas Rio, ó. Nas Rio, ó. Metal Coat e o NR53? Não. Tem umas caranguinhas aqui, ó. BTRS, enfim. Ó, BTRSzinho aqui, ó. Do Albert. Pneuzinho MT, ó. Nas 17 RPF1. Esse carro é muito, muito forte. Tá com os freios de S3 ali, ó. Dá até pra ver aqui. Freio S3, esse aqui pra mim é 340 milímetros. Que é o do S3 8V. Que é o que eu tô querendo, né? Pneuzinho MT. O carro tá todo aliviado, ó. Não tem coluna de porta. Ele tampou tudo aqui pra entrar menos. Arrancou o retrovisor. Arrancou o aerofólio. Ó o motorzão aqui, ó. Intakezinho todo de carbono. Olha o tamanho do duto do intake, velho. Tudo com aquela golden tape. Pra repelir o calor, né? Pra não esquentar. Cara, esse carro aqui. Se eu não me engano, ele é forjado. Ele tem aí na casa de uns 800 cavalos de roda. Olha o tamanho do intercooler aqui. Ó, muito forte. Passeada, olha quem tá aqui do meu lado. Esse aqui é o Fábio. Caraca. Foi o cara que comprou o meu S-Turbo há muitos anos atrás. Sete anos. Há sete anos já. Há sete anos. É mesmo? Foi ontem ontem, na verdade. Sério, sete anos. Nossa, velho. Como o tempo passa rápido, mano. Bom, hoje vocês vão conhecer o carro. O carro tá praticamente do mesmo jeito que era. Mesmo, gente. A única coisa que mudou. Roda e tal. Eu vou mostrar pra vocês o carro que eu tinha. E aí a gente filma também o carro andando. Isso aí. Nostalgia hoje aqui. Muito bom, mano. Caralho, bom te ver, velho. Ó. Aqui tem algumas exposições aí de uns carros. Cara, olha essa saveira, velho. O bagulho parece um espelho. Aqui tem um Passatzinho Pointer também, ó. 100% original. Aqui mais um Golzinho GTI aí, ó, mano. Que bagulho bonito, hein? Olha. Cuidado do carro. Aqui tem uma I8 da NoRisk. Estética automotiva. E aqui do lado, um R8zinho também. No mesmo esquema daquele lá que a gente viu. Só que esse aqui provavelmente é original e não biturbo como o outro, né? Aqui já não tem mais muita coisa pra ver. Tem aquele H1H ali. Muito legal. Aquele helicóptero tá parado ali desde o outro evento que eu filmei aqui também. E aqui mais um Mustanguinho. Um lugarzinho pra galera brincar com os patinetes aqui. E alguns food trucks ali. Vou comer agora porque eu tô com fome, velho. São 11h30 da manhã. Ainda tem bastante coisa pra filmar, mas eu tô com fome já. Ó, rapaziada. Olha o que eu achei aqui, ó. Aqui eu tô achando várias coisas, né? Achei meu SI Turbo antigo. Olha o que eu achei aqui, ó. O carro que sucedeu os meus freios. Olha aqui. Alguém reconhece esses freios aqui? Esses são os freios que eu desmontei. Desculpa, que eu mostrei pra vocês no primeiro episódio aqui do canal. Em que eu tava falando do carro e tal. Desmontando ele. Esse aqui é o freio. Eu vendi pra um brother meu. Inclusive, grande amigo nosso aí. Betão. Betão Girassi do Bugan. Ele que comprou o carro aí. Tá bem feliz com os freios. Inclusive, ele só elogiou, né? Falou assim, pô, mano. Melhor up de freio que eu já fiz. E é o que eu sempre falei, né? Porque é um up de freio barato. Custa, sei lá, no caso aí de 3.500, 4.000 reais. Você compra um kit de freio desse. E freia tudo o que precisa. Não precisa colocar brengo de 6 pistões, nem nada. Esse aí dá conta de tudo. E muito barato. Olha lá. DTRS da Airoz. Com o motor da Airoz, né? Esse carro foi feito lá na gringa. O bagulho é rápido, hein? Meu Deus do céu. Eu quero pegar uma puxada dele, mas tá difícil. Bom, esse daqui pra mim é a configuração de Porsche mais bonita que tem. Essa daqui é a 991. 991. E essas rodas BBS aqui, cara. Olha que coisa chique. Quando você vê ela de frente, nessa perspectiva, você acha que ela é só uma estrela, tal, né? Uma estrela de duas pontas e tal. Mas quando você vem aqui, ó. Você vê que a roda é vazada. Ela tem uns pontos, sabe? Toda desenhada. Cara, puta que roda linda, velho. Que roda maravilhosa. E o carro é bonito, né? O carro é largo, né? O carro é... Nossa. Não tenho o que falar. Isso aqui é um sonho que, se Deus quiser, vai se realizar em alguns anos. O difícil é que quando você chega num negócio desse aqui, é difícil você arrumar alguma coisa que substitua isso. Porque tração nas quatro, seis cilindros turbo, biturbo, mano, tudo que dá. Esse carro aqui deve ter mais ou menos uns 800 de roda, 750, 800 de roda. Larga é um absurdo, porque é tração nas quatro, né? A WD. Mano, não tem muito pra onde ir depois disso. A não ser que você faça um R8 biturbo, que nem eu mostrei pra vocês lá, né? Só assim. Ó, rapaziada. Vocês estão prestes a ver uma coisa muito nostálgica aqui. Há sete anos atrás eu vendi meu SI turbo. Ó, como eu... Vamos continuar falando aqui, né? Como eu tava dizendo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse carro. Esse carro aqui foi meu SI turbo que eu tive há anos atrás. Ontem, fez sete anos que eu vendi esse carro pro Fábio, um grande amigo lá do Rio. Ele tá do mesmo jeito que eu deixei, ó. Rodinha esparco. Essa roda esparco aqui, ela originalmente era cinza. E eu pintei ela de preto, né? Ela era cinza com esses esparcos e esse negócio escrito de azul. Eu mandei pintar de preto a roda. Fiz esse detalhezinho vermelho. O carro ficou bandidão. A única coisa que ele mudou foi a seta. Porque a minha seta era normal, original do carro, né? Toda branca, não era vermelha, como tá assim. Esse aéreo de carbono eu fiz na minha garagem, tá? Pode ver que ele é todo ondulado, é todo feio. O acabamento dele aqui é horroroso. Mas eu fiz na minha casa, eu não comprei pronto. Ó, tá vendo? O acabamento dele é bem ruim, mas eu fiz na minha casa. Não é, entendeu? Não é comprado na China. Ó, volantinha também, ó. Eu mandei fazer de alcântara. Alcântara não, né? Simulando alcântara, com o negocinho no vermelho. Com o negocinho no... Aquela marquinha vermelha no volante. Cinto vermelho, também mandei colocar de quatro pontas. Cara, o carro tá exatamente do jeito que eu deixei, basicamente. Esse carro aqui, primeiramente, tinha, na minha época, a primeira vez que a gente fez no Márcio, da Way. Veio 350 de roda. E aí, depois, aconteceram algumas coisas. Eu acabei indo pra Automotive. Veio 400 de roda. E aí, eu rodei muito tempo assim. Hoje em dia, ele já teve quebra de motor e tal. Foi feito um K20 A1, que é o motor do RSX lá fora. O Civic SE aqui do Brasil vem com K20 Z3, tá? O K20 é um pouco melhor. E esse aqui, agora, já tá forjado. Tem mais coisas. Enfim, hoje em dia, esse carro tá mais forte, bem mais forte do que quando era meu, né? Cara, muito legal. Muito legal ver esse carro aqui, porque me traz uma nostalgia. Esse daqui foi um dos carros que eu mais gostei de ter na minha vida. É gostoso de ver. Ele já me ofereceu esse carro umas duas vezes pra comprar. E eu já balancei umas duas vezes pra comprar ele. Mas ainda não tive coragem de fazer isso. Bairos homossexuais aqui juntos. Estamos a zero dias. Estamos a zero dias. Não sei por que, velho. Essa porra de vela. Eu não sei lá, velho. O que é que é? Ah, velho. Eu tomei da Burgo, velho. Da Burgo, mas é foda. É, um carro difícil. O carro é bonito, o carro é bonito, mas anda não? Não anda, velho. Não anda, né? Não anda, né? Passou um tuiuiu ali, ó. Não, uma capiguara. Doisinha, duasinha de skate passou. Mas quanto você passou lá no final? Sei lá, velho. Lá tá chegando rápido. Eu não tô conseguindo fazer o launch, velho. Ah, tá. Tá me deixando na mão, velho. Dois cinco dois lá no final? Ah, então tá bom, caralho. Passou duzentos e cinquenta por hora? Mas ficou bonito, mano. Tava falando pro Felipe que vocês fizeram um trampo nesse carro aqui. Porque era acabado quando você pegou. E o carro tá lindo hoje, tia, né? Tá estampadinho, né? Nossa, demais. Só de ter trocado, falei pra ele, só de ter trocado os faróis originais, tirado aquele capô horroroso e pintado as rodinhas de prata, já ficou, mano, filézão demais. Os passadorzinhos, né? É, pra deixar, é. É que o gosto do Lucas é parecido com o meu, entendeu? Eu gosto de carro assim, ó, com as rodinhas beirando o paralelo. A única diferença é que geralmente os carros andam, né? É, não é... Tem só essa diferença. Aí tem tanta graça, cara. É mais legal, assim. Você viu que eu estalhei aqui um negócio que é bacana, que se chama Hot Air Intake. Hot Air Intake, que legal. Eu também sou bom nisso, viu? Eu também sou bom em colocar Hot Air Stake. Uma dica pra galera, tá? Que não conhece muito de carro. Aqui o ambiente do motor fica sempre muito quente. Sim. Daí a gente bota isso aqui pra tirar todo esse ar quente daqui, tá ligado? Sim, sim. Pra limpar, né? Tipo aspirador, aspirador. Você vai sugando toda hora quente do motor, né? Não vai assar. Ah, cara, não. Mas tirando as brincadeiras, aí o carro ficou muito bonito. Aqui ele tá sujo, né? Ele veio dando umas aceleradinhas, provavelmente. Pegou a estrada e sujou. Mas esse carro limpo, com essas rodinhas pratas e tal, cara. O carro é bem chique, cara. Bem bonito, ó. Terculerzão aí na frente. Bem da hora, bem da hora. Os banquinhos são muito loucos. Os carros de pista são absurdos. Que bom. Saiu um Evo 8. Você viu que é tudo de carbono o carro. Animal. Animal demais. Só não sei se acelera. Trocaria, ô Lucas, ou não? Agora. Chama na chave assim. Abre! Bagulho é tudo de carbono, mano. Deve ter um milhão de reais nesse carro. Não, não. Isso aí tem promoção. Legal, rapaziada. Que, apesar de, tipo, eu ser o cara dos helicópteros, né? Todo mundo me conhece como o cara dos helicópteros. Essa galera toda de carro aqui veio com isso. Todo mundo, velho. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Se eu for em todas as... Quase todas as barracas aqui, eu conheço pelo menos alguém que tá nas barracas ali. É muito legal isso. Ó. Tá escuro aqui. Talvez vocês não vão me ver direito, mas tá calor aqui, velho. Agora a gente vai ter um peguinha da hora aqui. Eu vou tentar filmar pra vocês que são duas RS3, uma hatch, uma sedã, uma da Armada e uma da MK Spec. Então essa daqui é da Armada. Vem por volta aí de 460 cavalos de roda, mais ou menos. E essa daqui é a do Mark. Tá com injeção Cyvex. Já tem bastante coisa diferente aí. Mas tudo estoque. Turbina, motor, tudo. Esse é o dono. Ó. Caixinha de filtro original. Com um intakezinho da PR. Então você olhando aqui, você não vê nada de diferente, né? O carro tá com R888R nas quatro rodas. Câmbio sequencial. Muito rápido, muito rápido. Vamos ver a puxada desse carro. O carro tá com 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 o